e ela tava escondida aonde aonde aaaah meu deus dropei cursinho não a música meu deus eu não sei se é o pior aí parabéns meu amor e pego sim o chuninho tá e qual foi o melhor sim meu amigo gostou filha sim nossa acho que se você tivesse me dado o dinheiro que vocês compraram o exorcinho era melhor mentira mentira não tá bom a gente vai embora então feliz aniversário meu amor sete anos né eis pra você nessa data que te dou parabéns quando para a bunda te dou parabéns ah moleque eu já dei dinheiro ontem não tenho cara vai cara né que você põe um duro moleque eu não tenho cara é moleque o que eu vou ficar fazendo voz doce para ele nossa tô rica oi oi eu vou te dar uma liga eu sou seu amigo não assim sim você é mas ele não caga o dinheiro dentro da brilhão aí o alívio tem uns amigos todo oi e aí não sei o que tu faz com ela parabéns o que o guarda bem tem um cuidado tem de abrir nossa ai toma filha pega seus presentes Ah, eu vou jogar de tudo de ruim pra ela. Vou soltar mais um foguete aqui. O tijolo de novo! Não, é seu celular, né, filha? Vou botar esse celular na sua cabeça, Tiffany. Que isso? Vai, Tiffany. Ai, meu hambúrguer, que é no chão, porra. Ah, eu não sei soltar foguete mais, não, velho. Pior que não dá. Ah, que fita. Vamos pular de paraquedas? Bora. Ó. Eita. Eita, filha. Você pode mexer com fogo de artifício, filha? Ah, não. Ela deixou os presentes aqui. É, vai deixar o presente aqui. Nossa, ela não pegou nenhum dos presentes. Eu achei que ela não gostou muito, não, hein? Pronto, peguei. Eu tô com 16 versinhos. Caralho. Eita. E quanto no banco, filha? Cinco mil. Mentirosa, tu tá com 50 mil, Pandora. 50 mil. Me dá esse dinheiro agora. Sai fora. É a poupança da mamãe. Passa, eu vou deixar na poupança da mamãe. Sai fora. Ai, ai. Passa, filha. Sai fora. Você não quer ter uma moto? Sai fora, eu vou comprar. Então, dá aqui pra poupança da mamãe. Não, não. A mamãe vai juntando de pouquinho em pouquinho. Você é rica, mamãe. Só não. Caraca. Caraca não. Dá dinheiro aí, aniversário dela. Que isso? Meu Deus. É meu aniversário. Tô fazendo sete anos. Esse é o aniversário? É o aniversário dela, pô. Sério? Aham.